A ex-ginasta Daiane dos Santos esteve em Americana como parte das ações do projeto Sesc Verão 2014, cujo tema deste ano é Toda Hora é Hora, Esporte é Agora. A ex-atleta visitou as dependências do Centro Cívico, conversou com as alunas de ginástica artística e as orientou durante a realização dos exercícios. A ideia do Sesc é estar incentivando a prática da atividade física. Eu como educadora física, agora vou puxar um pouco mais a sardinha para o meu lado como educadora, é de estar quebrando um pouco esse paradigma que é necessário ter um local específico para se praticar atividade física. A gente pode praticar atividade física em qualquer lugar, desde que a gente tenha vontade. Então, eu acho que quebrar um pouco esse sedentarismo, essa desculpa, ah, eu não tenho tempo, ah, não, eu não tenho, eu não posso ir na academia e tal, não sei o que. A gente pode praticar em casa, no trabalho, né, subindo uma escadinha, dando uma... Ah, hoje eu não vou de carro, vou andando para o meu trabalho. Eu acho que tudo isso faz uma diferença incrível, não só para a parte física, mas principalmente para a saúde da gente, né. Porque a gente pensa, às vezes, muito no físico e esquece de toda a parte circulatória, cardíaca, que também faz muita diferença fazer atividade física por causa disso. A Americana tem um histórico, pelo que eu vi, de esporte muito forte. Eu acho que para o Brasil isso é o ideal, né, a gente está beirando aí uma Olimpíada daqui a três anos e quem sabe daqui vai sair muitos frutos, não só para 2016, mas para 2020, né, que as outras cidades possam vir e possam pegar esse exemplo e levar, sim, para as suas cidades o esporte. Não só a ginástica, aqui eu levanto a bandeira do esporte em si, né, mas fazer a prática esportiva, principalmente na escola, né, estar tentando ali, aguçar um pouco essa prática nas crianças, que depois que pegou o gostinho, aí vai até ficar velhinho. Receber um atleta desse nível aqui em uma cidade, ajudando a divulgar a ginástica, é de uma imensa satisfação, pode ter certeza. E nós ficamos muito felizes que ela esteja aqui com a gente. E a Americana não foi escolhida à toa, né, tem, como você disse, tem um histórico de esportivo bastante forte. E a gente está nesse contexto muito feliz, a oportunidade que o prefeito nos dá de poder fazer alguma coisa pelo esporte. E, com certeza, a Daiane vai somar mais um ponto aqui para a cidade americana, que as crianças vão se espelhar. Precisamos de ídolos, né, para a gente poder crescer ainda mais. É algo muito importante para a gente, até mesmo como experiência. Demonstra uma grande história, vai ficar na memória da gente para sempre. Muito legal para mim, porque ela é uma ginasta famosa e eu adoro ginástica. O que você está achando aí da presença da Daiane? É legal. Por quê? Porque ela é famosa. E eu estava brincando no meu posturno de aula com uma coleguinha e uma professora que dava aula de ginástica passou nessa pracinha e me viu e me convidou para fazer um teste de ginástica. E aí eu pedi para minha mãe, aquela coisa toda, fiquei, ah, mãe, deixa, 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 mãe. Minha mãe deixou, aí eu fui, fiz o teste e esse teste durou 19 anos. Minha mãe deixou, eu fui, fiz o teste e esse teste durou 19 anos.